Ela mantém os alimentos fresquinhos por muito mais tempo. E é o eletrodoméstico mais utilizado no dia a dia. E é aí que mora o perigo da geladeira. Para fazer seu trabalho, ela te coloca numa fria. O aparelho que mais consome energia na sua casa. Mas será que ela é a vilã da sua conta de luz? Vamos desfazer esse mal entendido com algumas dicas. Verifique se as borrachas de vedação estão em perfeitas condições. Evite guardar alimentos ainda quentes na geladeira. Em períodos mais frios, não precisa forçar tanto a geladeira e gastar tanta energia. Faça uso do termostato. Prefira os aparelhos com selo Procel ou a etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. E nada de ficar abrindo e fechando o tempo todo a porta. Tire o necessário e seja ligeiro. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente.